Fala aí galera, hoje trazendo aqui mais um vídeo de Assassin's Creed Revelations e hoje, galera, a gente vai pegar a armadura do Shek Pasha que muita gente pediu pra eu pegar, então eu vou fazer neste vídeo aqui, então a gente precisa recuperar as páginas da memória dele pra poder abrir lá a tumba de Rádio Atrofia. Então a primeira parte da... do livro tá aqui, tá na torre de gala, tá lá em cima, ali em cima, então é só subir ela aqui que ela fica do lado das... dos escondidos assassinos. Eu vou fazer isso aqui em alguns cortes, viu galera, fica aqui ó, que aí fica mais fácil pra galera. Então o negócio tá lá em cima? Puta, eu podia ter trazido um paraquedas pra eu fazer o troféuzinho de voar longe, mas eu não trouxe. Droga, mas tudo bem, vamos continuar subindo aqui. Acho que a torre de gala tem uma das maiores do jogo. Aí ó, já pegamos aí. Aí acho que se eu... se eu fazer um Té Suicida aqui, eu acho que eu vou conseguir pular, fazer um... Ah não, eu vou ter que fazer o Lipofate pra cá, ele não deixa. Não! Bom, beleza, pegamos a primeira folha. E é isso aí, agora a gente vai pra segunda. Bom, a segunda folha tá aqui ó, galera. Vou mostrar pra vocês. Tem um escondido dos assassinos aqui, ele tá até domado, mas eu vou fazer depois. Fica na torre esquerda desse palácio aqui ó. Nessa parte aqui. Então não aparece. Depois dá pra comprar o mapa. Com a... Com as folhas, mas não vai ser agora, vai ser só mais pra frente. Então eu já tô fazendo aqui os mapas pra vocês. Bom, a terceira folha, galera, eu acho que eu já peguei ela, que ela fica aqui em cima do Gran Bazar, aqui do lado do Pirizeis. Então ela fica em cima desse domo aqui, vamos ver se tá lá. Se não tiver aqui, quer dizer que eu já peguei, galera, porque eu já tinha pegado duas das páginas. É, eu acho que eu passei aqui sim, tá? Eu já peguei. Bom, então vamos pra próxima. 3, 2, 1, vai. Bom, galera, então a próxima folha fica aqui, fica perto do Pirizeis, o Pirizeis tava aqui. Aí se a gente vir nessa torre aqui, onde tem um tesouro, a gente encontra outra página. Só que aqui em cima do castelo eu achei mais um fragmentinho, deixa eu pegar isso aqui. Agora vamos até lá. Ó, droga aí. A jornada 3 do Desmond já foi desbloqueada. Depois eu vou fazer a jornada do Desmond no outro vídeo. Eu vou fazer nesse vídeo não. Porque a jornada do Desmond você tem que fazer assim, numa pegada só. Pra acompanhar a história. Se eu fazer um pedacinho da história por vez, aí o pessoal vai perder o fio da meada. Aí se vocês querem conhecer a história do Desmond, antes de ser capturada pelos Templars, vocês vão descobrir. Ok, vamos até essa torre legal. Eu acho que essa torre aqui dá pra subir. Isso, ó. Vamos vovozinho, vamos. Então, essa parte de conseguir armadura é mais exploração na cidade mesmo. Eu até tô mandando os assassinos trabalharem, enquanto eu faço isso aqui, pra gente ir ganhando mais uma experiência. Eu tenho que terminar aquela missão do assassino lá, pra ele virar, tirar o level 11 e ganhar o assassino mesmo. Aqui a gente tem um tesouro, e aqui pra cima tem a página. Ah, fala que era aqui, vai. Não! Galera, eu tinha pegado essa aqui também. Essa aqui foi a segunda que eu tinha pegado. Então vamos... Vamos pra próxima. Hey! Bom, galera, eu já peguei a quarta página aqui, porque eu fui muito esperto. Ela tava aqui nesta torre aqui, ó. Como vocês podem ver, ela fica pertinho do Pd6. Só que o esperto aqui subiu na torre e acabou pegando ela sem querer. Mas ela fica aqui na pontinha da torre. Então a gente já pode ir pra próxima. Tá aparecendo 5 de 10 já? Eu tô na quarta ainda. Mas a décima página é aquela lá do porto, que a gente pegou no último vídeo lá, que eu encontrei a página dentro do celeiro lá. Então é isso aí. Vamos lá. Bom, galera, mais uma parte aqui. Ela fica dentro aqui do quartel de Jansaros. Fica ali no negócio pra cá. Ela tá ali, ó. Aqui é onde eu assassinei o Tarik. No último vídeo. Os caras não percebendo que eu tô dando uma de Paraná na unha aqui, mas beleza. E tá aqui. Mais uma pasta de Shackpacha. Agora a gente já tem 6. Beleza. Né, eu encontrei um negócio aqui enquanto eu tava indo pegar as folhas. É sério isso aqui. A gente pega a vassoura, encontra uma vassoura. A arma mais poderosa do jogo. E olha o que eu achei aqui. Eu encontrei o ex-noivo da irmã do Edson, que deu em cima da Sofia no começo do jogo. Lembra que ele saiu correndo? Ele tá bêbado aqui na cidade e marcou aqui. Então ele ficou por aqui, ó. Então essa aqui é a sequência 6, né? E ficou marcado aqui, ó. A próxima página ela tá no esgoto aqui, que fica perto do negócio dos ciganos. Mas ele apareceu por aqui, ó. Só pra vocês verem. Eu vou... Eu vou vim aqui e vou dar uma porrada de vassoura nele. E agora é só esperar. Daqui a pouquinho vai aparecer. O que eu vim fazer. Ele tá salvando o jogo. Olha o droga. Bom, a página tá aqui, ó. Já encontrei ela. Não era naquele tesouro, não. Aí matamos o carinha. Aqui tem mais um tesourinho. Deixa eu pegar ele. E é isso aí. A página fica aqui. A próxima página fica aqui. Nesta torre de observação tem uma casa. Ela tá aqui. Galera, a outra parte tá aqui, ó. Tá, não, desculpa. Ó. Ó, o que a gente tá vendo agora tá aqui. Nessa parte aqui. Aquela outra que eu falei tá aqui, ó. Tá nesse local aqui. Que é o que eu mostrei no último vídeo. Aqui é a parte da doca. Aqui tem um celeiro. Naquele celeiro tem uma outra página. Eu não vou mostrar ele porque... Eu já mostrei no outro vídeo. Aí não vai ter nada lá. Eu vou pegar esse ponto de observação também. Aproveitar que eu tô aqui. Vamos subir a... A nossa querida torre. Sobe, Ezio. Aê. Bom, beleza. Subi uma torre. Like a mano. Vamos pular aqui nas flores. E o negócio tá aqui em cima, galera. Ah, onde é que tá você? Ah, peguei. Ela tava aqui perto desses livros aqui. Então, beleza. Então, lembrando. Só mais uma vez. Tava aqui. E nessa casinha aqui perto. Tem outra dentro do celeiro. Agora vamos pra próxima. A página fica aqui perto. No QG dos Mercenários. Fica em cima dessa torre aqui. Então, vamos lá. Tá só rirando esse templo logo aí. Essa casa gigante. Então, vamos até lá. É bom que você dava uma conhecida na cidade. Dá pra fazer uns... Uns Bid and Night bem louco. Tá aqui, ó. Pegamos nove de dez. Agora vamos pra última. Ela fica aqui, galera. Pega o Fast Drive aqui pra Basílica de Santa Sofia. Rádio Sofia. Então, a Basílica tá aqui. E a torre vai tá mais ou menos aqui. Aí a gente sobe na torre. Que deve ser aquela ali. Ó, droga. Então, vamos ter que subir até lá agora. Divertido pra caramba isso aqui. Hoje é um vídeo meio dumb, mas... Depois que eu fazer essa parte meio... Mais... Tipo, de encontrar as coisas. Aí eu vou... Vai ter a parte da armadura que é legal. O resultado, pelo menos, é interessante. Beleza, vamos subir aqui. Segundo as fontes confiáveis, deve estar aqui, né? Ah, aqui, ó. Aqui, achei. Beleza. Conseguimos aí... As dez páginas. E a Basílica tá desbloqueada, galera. Então... Fica aqui, ó. Worth a Thousand Wards. Então valeu mil palavras. Milhares de palavras. Vamos... Vamos... Vamos até lá. Assaltar essa tumba maligna. Pegar uma coisa muito louca. Muito malandra. Muito doida. Muito da hora. A entrada é por aqui? Viu, galera? Toda essa porcaria é só pra encontrar a entrada do negócio. E aqui, ó. Tá brincando que é na rua. Pra todo mundo ver. Ah, não. É do outro lado aqui. É isso? É isso? Não! Tá brincando comigo, cara? Beleza. Vamos fazer aqui o... Dungeon da Alegria. Para ficar maneiro. Para ficar com armadura máxima. É legal, é legal. Vocês vão ver. A armadura é bem diferente. E vocês não vão ver mais a cara feia do Edson, pelo menos. O Edson da Alegria é o Edson da Alegria. Nossa, a gente nunca jogou mais esses minigames, né? Defeita templada. Eu tenho que ir lá defender a base pra ganhar esses minigames. Ok, ali tem um negócio branco pulando. E vamos investigar aqui a Basílica de Santa Sofia. Rádio Sofia. Ok. O segredo da Basílica de Santa Sofia. Termine menos de seis minutos. Ok. Bora, corre, negada. É, era pra ser eficiente, mas eu não tô sendo. Vamos correr. Vamos correr. Ei, olha o Drunk. Vamos se ferrar. Vamos se ferrar. É, eu acho que eu não vou conseguir fazer menos de seis, não, cara. Tem que ser muito rápido pra fazer isso aqui. Eu tenho que vir pra cá. Eu não tô sendo eficiente. Ok. Vamos lá, vamos lá. Agora vem a parte interessante. Ou não. Ah, pra cá. Ah, a Basílica tá aqui. Oh, que legal. Tem alguma coisa lá no teto. Beleza, Siretio. Vambora. A gente tem que chegar até a... Até a cúpula dourada lá em cima. Boa. Beleza, vamos subir aqui. Subiu. Pegou a tirolesa. Agora a gente vai destruir o negócio. Você não vai falar? Ah, o Edson não fala mais. Ó. Eu posso subir por ali se eu cair. Ele não fala mais. Ele ficou mudo no jogo. Vamos ver o que tem por aqui. Aqui tem uma... Um jump da alegria. Aqui tem um tesouro. Eu sei que eu não vou conseguir fazer isso aqui em menos de seis minutos, mas... Vamos fazer o bagulho... De jeito especial. Ó, aqui tem uma lasquinha. Essa lasquinha é suspeita. Bom, a gente tem que ir até o negócio do dourado lá no teto. Vamos continuar subindo aqui. Pra depois fazer um strike. Ahn... É uma tirolesa isso aqui? É. Ok. Agora a gente vem por aqui. Não! Ah, ótimo. Ótimo, Edson. Ótimo. Não esperava mais de você, cara. Agora ferrou. Eu não vou conseguir... Fazer e seguir esses minutos sem a pausa. Ótimo, tudo bem, galera. A sincronização não vai dar certo, mas... Quem necessita de full synchronization? Ninguém. Vamos lá, vamos tentar não cagar agora, é isso. Nossa, eu não tô me vendo jogando Assassin's Creed 4, mas beleza. Será que eu não faço tanta caca? Pra fazer isso, era simplesmente pra fazer isso. O Edson é bêbado, dá nisso. Ok, chegamos aqui. Ó, a parte interessante. Legal, pra onde a gente vai? Pra cá? Tá legal. Acho que é pra cá agora. Essa é uma das partes mais legais do Assassin's Creed. Você entrar nesses... Negócios malucos. Faltou muito no Revelations isso aqui, cara. No 2, no Brotherhood tinha bem mais. Eu também senti falta no Assassin's Creed 3. Não teve nada assim, muito faraônico pra instalar no Assassin's Creed 3, né? Nossa, se cair aqui, você tá lascado. Beleza, sobe aí, mano. Tá, a gente vai ficar andando aqui em círculos. Nossa, onde que... Meu, a gente tá um pouco alto. Se cair aqui é morte. Ah, legal. Tá mudando a volta aqui no tomo. Nossa. Não erra, Edio. Não erra. Isso, segura. Só o Edio mesmo pra querer pegar o bagulho aqui, velho. Uh! Aê, conseguimos. E agora? Aham! Olha o high-tech que é o negócio, né? Eles criaram uma porta que abre aqui pelo negócio. Quase morri agora. Eu vou abrir a tumba pra ver se eu consigo pegar o bônus. Acho que eu consegui. Cagado. Agora vocês querem ver... A armadura de Shakpacha. Em 3, 2, 1... Plim! Então, essa é a armadura de Shakpacha. Uma armadura dourada, vermelha. Ah, consegui fazer 100%. Ela é dourada, vermelha, laranja. Aqui não tá dando pra ver direito, mas peraí que a gente vai lá pra... Superfície. E olha a minha vida como é que ficou agora. Completa. Beleza. Vamos sair pro bagulho. Então, eu ganhei mais 2 mil aí. Eu já saquei a grana no banco também. E aí, os segredos da Basílica de Santo Sofria. A Holy Wisdom. A sabedoria... Divina. Então, ela é dourada, preta, laranja e um pouco esverdeada. Ela é muito louca, cara. Agora, essa aqui vai ser a cara do Edson na Constantinopla. Humano maluco. Agora, se ele tá parecendo um assassino cruel e sanguinário... Não é mais o vovôzinho. Então, é isso aí. A armadura é nossa. Vamos agora... Recomeçar as missões que nós estávamos... Nós tínhamos acabado de assassinar o Tarik. Chefe dos Arsaros. E agora, a gente vai poder continuar essa aventura. Bem legal. Eu acho que a próxima missão não está tão longe. Não! Ela não está nada longe. Ela está aqui, bem perto. Mas, querida Sofia, é que a gente vai chegar lá com essa armadura de mano louco. A menina vai até... Olhar feio pra gente. Falar, que que é isso? Cadê meu veinho? Boa, boa, Edson. Boa porcaria. Bom, os assassinos já fizeram as missões. Eu deveria mandar... Opa. Eu deveria mandar eles fazerem mais coisas. Vamos até a Biblioteca da Sofia. Que deve estar por aqui. Meu Deus. Livraria, Biblioteca, tudo faz. Ah, meu. É do outro lado. Fail. Primeiros momentos com a melhor armadura da lixo. Muita emoção e acabo errando tudo. É a máscara. A máscara está atrapalhando. Não, dá um naipe na máscara. Olha que mal, velho. Você viu se um cara desse correndo atrás de mim, velho. Nossa, eu ia correr... Muito. Eu ia correr que nem... Nem besta. Chegamos. Sofía, meu amor. Ai, dizia o amor. Quem é esses homens que ele condenou a hell? Políticos. Homens que o malvam. Alighieri's quill cortou muito, não? Sim. É uma forma de procurar revêndo. Ezio Eu planeo fazer um trip para Andrianopoli em alguns meses para visitar um novo preso E isso deve ser divertido É um cinco ou seis dia de aqui e eu vou pedir um escorte Por favor Eu me desculpe, você é um cara Sofía Eu gostaria de acompanhar você mas meu tempo O tempo está chegando Isso é verdade para todos nós Bem, eu posso tentar resolver essa última coisa agora mas eu preciso fazer um errant antes de sundar Você pode esperar um dia? O que você precisa? É uma coisa estranha, mas um boquete de flor fresco de white tulip, especificamente Eu posso te dar as florco Nessun problema Você certeza? É uma boa mudança de pace Bene Me encontre no parque no sul da Hagia Sofia e nós vamos trade flores para a informação Uma pequena missão Bom, vamos lá então Uma pequena missão Só temos que localizar aqui as flores para a Sofia Ok Vamos comprar umas flores Sai fora suas barangas É isso aí, cara Isso é difícil eu dignifico Compra folhas Flores, folhas, folhas Nossa, parece que eu vou comprar folhas mesmo Olha o negócio como está mal florida Você parece um homem com dinheiro para gastar O que você precisa, Dostum? Tulips White Se você tem Ah, tulips Me desculpe, mas eu estou fresco Outro 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 Bom, vamos seguir o florista para ver onde ele vai arranjar tulipas É, meu querido vendedor safado Você está sendo perseguido por um assassino É melhor você não cagar, velho Faz o negócio direito Ah Onde é que está o negócio aqui Ah Você está aqui Andando devagar Por que você parou Anda Acabou Não queria te matar, tio Mas já te matando Vamos dar uma revistada aqui No você Meu Deus, como você é pobre, velho Melhor você ir, cara Oh, que bacana Aquele cara ali Bom, vamos ver onde ele vai pegar as flores Oh, lugar misterioso Oh, merda Não 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 Vamos pular aqui não Negóis de forte Ah, aqui tulipas Oh, não são tulipas Vamos apanhar três tulipas brancas Nossa, aqui Que assassino Mais ocupado Meu Deus do céu Pegando flores Ele até tem um Ah Esquemazinho Aí Ele vai lá Chega Morta Parabéns Parabéns, Edson Parabéns Por animar a mesma coisa Três vezes E vambora E o vendedor que se dane As melhores coisas do mundo São de graça Isso é verdade As melhores coisas que você vai fazer no mundo Vai ser de graça Isso é o gancho Gancho, bico, gancho Vamos encontrar a Sofia Antes que ela parta Ela vai embora Aqui é o castelo do rei Do sultão E vamos para uma pequena Pequena pequenica Que bello, grazie Eu queria te agradecer por me Jogar um pequeno papel Em sua aventura Um pequeno papel É suficiente para esta aventura Believe me Você é um mistério Ate, Auditore Me despece Eu não quero dizer É É É É Fascinante Sembra Esquisito Por favor Obrigado É Ainda Com o final Código Ah, o código Sim Sim, eu saquei muitas horas atrás, você vai conseguir isso em breve. E aí galera, vamos fazer a missão do palácio, vamos pegar o código da Sofia, vamos para a missão do palácio. Eu tô tão perto que dá até dó de não fazer. Ah, droga, ele não sobe isso aqui? Ô Edson, é só usar o negócio do pico da águia. Bom, vamos invadir aqui o palácio então. Acho que eu posso chegar. Ah, eu posso ir. O portador de boas e más notícias, não mate ninguém. Vamos lá. Bom, não vamos matar ninguém. Nós temos que entrar e achar o Soliman pra avisar eles que o cara aqui não era um traidor, afinal, mas... Ele tava bancando o traidor só pra se infiltrar na ordem bizantina templária. Eu não posso deixar ninguém me ver. Vamos... Vamos até lá. Oh, 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 oh. Eu não sei se eu posso ser detectado. Posso. Eu testei isso agora. Oh, droga, não pode? Não pode? Não! Não pode ser detectado, meu amigo. Você é burro pra caramba. Vamos lá então, Edson. Vamos lá. Vamos lá. Ei, 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 ei. Tem que se infiltrar aqui e não deixar... E falar com o Soliman. O Soliman também é meio cabeçudo, né? Ele não quer que o pessoal descobre sobre o Edson, mas... Ele também não facilita nada, né? Eu acho que por aqui dá pra ir. O que? Não pensei sobre aquele clube. Não se esqueça de me ver. Tá bom. Parece que os caras não me viram. Oh, droga. Droga, tem mais um cara ali. Como é que eu vou passar por você, tiozinho? Aquele ali já era, mas tem um cara aqui. Aqui, ó. Vamos aí. Oh, merda. E agora eu não sei se... Acho que eu... Se eu dar a volta aqui, eu já chego no alvo, né? Aqui, o Soliman. E aí, o Soliman é um cara aqui, ó. E aí, o Soliman é um cara aqui, ó. Tariq não era um traito, Soliman. Ele também estava fazendo o Bicentino. O que? Então você... Eu me desculpe. Deus me desculpe. Eu não tinha sido tão capaz de me julgar. Ele foi loyal para o seu pai, até o fim. E através dos seus esforços, nós temos a possibilidade de salvar sua cidade. Tariq, eu não tinha sido tão secretário. O que uma maneira terrível de fazer uma coisa boa. Os weapons foram tomadas para Cappadoce. Você pode me pegar lá? Sim, claro. Claro, eu vou arrangir a ship para você. Suleiman! Suleiman! Eu tenho sido set up e feito a look a traitor. Do você lembra Tariq, o Jinizari? O cara que você quarreste com? Ele foi morto. Não é um segredo que eu e eu foram at odds. Agora, o Jinizari vai me acusar com esse crime. Isso é terrível, senhor. Quando o trabalho de meu pai, ele vai me banir de mim. Ah, forgive me, nephew. Eu não sabia que você tinha um guest. Isso é Marcello, um dos meus companheiros europeus em Café. Boa tarde. Marcello, meu filho e eu temos uma pergunta privada para discutir. Como eu disse, vai ter um船 esperando para você quando você deseja sair. Grazie, meu principe. Nós vamos tragar o perpetrator desse crime, uncle. Tenha paciência. Ainda bem que nós temos umas ciganas aqui, monicas. Que saco isso aqui, hein, cara? Não tem ninguém que eu vejo ela. Ela não se deixou em casa em 10 anos. Eu não sei, não sei. Será que não pode ser visto? Oh, droga. Nossa, eu acho que dava para fazer esse mesmo caminho na entrada. Eu que entrei pelo caminho violento. Vamos lá, então. Oh, droga. Não, 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 não. Bom, eu não matei ninguém. Foram os meus recrutos. Corre, galera. Sai daí. Eu coloquei errado, galera. Será que aqui dava para pular? Acho que dá. Nice move. Bom, completei aí o objetivo. Não era para matar ninguém. No final, eu mandei um assassino atacar sem querer. Eu não sabia que eles podiam atacar. Se eu soubesse, eu podia ter mandado matar todos aqueles caras... Aqueles guardinhos da coisa. Meio burro. Mas para variar, não dá para variar. Então, o nosso próximo destino é a capa dóce. Mas primeiro, vamos recuperar aí a última chave que a Sofia revelou para a gente. E depois a gente tem a historinha do Altair e depois tem a última e derradeira chave, galera. E nós estamos terminando o jogo já. É, isso mesmo que vocês ouviram. Mas, calma, ainda tem que pegar essas chaves. Tem a capa dóce que demora bastante tempo. Enquanto isso, eu vou brincar de Sin City aqui. Abrir esse ferreiro aqui. Mas eu acredito que Assassin's Creed tenha mais dois vídeos. Estourando. Beleza. Vamos ver quantas coisas eu vou poder fazer hoje, né? Também tem isso. Vamos reparar, não precisa. Armadura também eu não preciso mais comprar. As armas aí, aí já é outra história. Posso comprar algumas coisas aqui. Ah, a espada Janissar é boa. A espada Siciliana também é muito boa. Só que eu não sei qual que eu compro. Acho que eu vou comprar... Acho que eu vou comprar a Siciliana. Bom, beleza. Eu nem tô usando muito. Deixa eu ver. A gente usa a munição. Tá, tá cheio. Esse Assassin's Creed é até um pouco mais fácil, assim. Não pode dizer. É, não pode dizer que ela é mais fácil, mas... Tipo assim, ele é um pouquinho mais tranquilo. Ele não requer muitas habilidades. Só destruição em massa. Bom, aqui tem a outra missão lá. Vamos já fazer ela. Pro assassino ficar liberado. Falando com ele, a gente faz a segunda parte lá daquela missão. Então vamos lá. Ah não, aqui é pra desenvolver um carinha. Então já tem dois caras na VL10 aqui, agora que eu vi. Tá, essa Constant Zalazar vai ficar aqui. Já abriu mais uma... Bom, depois eu faço essas missões aqui. Deixa pra uma outra hora. Deixa eu ver aqui os assassinos que estão level 10. São eles. É, agora eu tenho que fazer eles uparem um pouco. Eles estão quase lá. Estão tudo level 8 e 9. Beleza. Ó, essa aqui dá 4 mil de XP. Ahn... Peraí. Vou mandar ele, ele, ele... E ele, pronto. Agora sim. Isso aqui dá 1.500. Nossa, que podre. Não dá pra completar. Bom. Vamos deixar esses dois aí pra ele ganhar XP. Deixa eu ver se tem alguma aqui que dá pra eles fazerem. É, não. É muito forte essas... Essas fases aqui. Não, deixa os outros dois comigo aí. Tem mais uma missão aqui pra fazer. Que essa aqui deve ser a parte 1 dela. Mas aí eu faço depois. Vamos voltar lá pra... Pro livro da Sofia. Não! Ahn, deixa eu ver aqui, é. Você tá selecionada a missão. Só isso que eu queria ver, galera. Ixi, a missão... É onde? Calma, eu estou mais ou menos perdido. Onde é essa desgraça? Ah, é aqui, ó. É, não adianta. Não adianta. Eu melhoraria a pé. O Santinopla tem... Tem uns lugares meio mal distribuídos, assim, de fast travel. É meio irregular, assim. Devia ser um pouquinho mais regular. Saiu da minha frente. Tem a bombinha dos pirizetes que eu tenho que fazer. Eu acho que no próximo vídeo eu vou fazer tudo secundário, cara. Se eu não for pra capa dócea hoje, eu vou fazer tudo secundário, cara. Tchurú-tchurú-tchurú... Tchurú-tchurú... 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 Hum, hum, hum... Nossa, meu deus, ela deixou a trilha lá nos quintos do inferno, hein, mano. É, é, é. É, é. 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 Daqui a pouco as meninas vão encher o saco. Vamos subir aqui, vamos subir aqui. É. Acímo. Já, tá lá. Você que vai ter que ir lá para a chão de ir. Vamos até a ponta ali Vai lá, Edson, vai lá Sai que é sua Isso aí Marcas e símbolos, parte 3 Episódio 2 Não era ali Não era ali Não era ali Não era ali Ah, achei, tava lá no fundo Vamos recuperar o livro Edson, para um tiozão você consegue fazer uns leap of fate maneiro Sai da minha frente Beleza, conseguimos mais um livro aqui Beleza Fábulas do Esauro de Sacratchez Vocês foram encontrados ou merda? Vai É, a torre da donzela está desbloqueada Vamos até lá então Sai da frente Parabéns Está cada vez melhor Cada vez melhor O terreno da cidade é muito irregular Ele até estressa um pouco Porque é tudo muito junto Porque é tudo muito junto Não tem nada muito aberto Execute um salto de fé 40 vezes, consegui Não era 40, era um pouco mais Só que eu não lembro agora o quanto é Você vai ser cortado Ai meu Deus, ele matou a guarda Ele acabou de se torna a caixa Ele acabou de se torna a caixa Não, 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 não Não, não, não Ah, ah, ah Ah, ah Ah Criado, não tem mais um outro Desculpa Ei, o que você está fazendo? Ah, ela já vai para a capa Não, ela vai Ele só vai despedir da Sofia Eu acho Se eu não me engano Ah, vamos ver se minha memória está boa Ah não, aqui já é o barco Uh oh, eu acho que eu já entrei no barco Será que eu já vou para a capa doce? Capa doce Ainda não, ainda não Eu tinha coisas para resolver Ah, foi que foi Ah não, aqui é para pegar a chave, tá certo Estou meio louco Nossa, eu lembro A torre da donzela Puta, essa Esse dungeon É malandro Vocês vão ver Ele é muito, muito, muito perigoso Cair na... Não cair na água é quase impossível Ahn Está aqui Não cair na água é bem difícil Vocês vão entender daqui a pouco porquê Essa torre, ela é meio, meio maluca Essa aqui foi feita em alta engenharia Do caramba, viu Então vamos dar uma cessada aqui no negócio Pronto Bora dar um naipe nisso aí, cara O naipe não Se liga no naipe Tudo vai ser... Enxergar alguma coisa nessa escuridão Corre, você tem 20 segundos Se queima aí com calma aqui Estou tudo na pressa Vamos interagindo aqui com a pedra dentro do bagulho Tantãn Bom, parece que eu ativei a torre da donzela aqui Bom, parece que eu ativei a torre da donzela aqui Agora é melhor tomar cuidado aqui com a donzela Resolva o enigma Sabe a sensação de você não estar chegando a porcaria nenhuma? É o que eu estou tendo agora Vocês deveriam me agradecer por eu usar filtro de cor no vídeo Porque vocês não iam enxergar nada também Vocês vão ficar reclamando Ah, eu não tô vendo nada Nossa, eu tô jogando Eu tô jogando muito cego Ah, ok Aí está Não, não, não Não sei se eu fiz um bom caminho Mas Não, tem mais 25 segundos Vamos, vamos lá Consegui daí com calma Se cair na água aqui já era Uh Quase Beleza, consegui Você não morre se cair na água Mas você perde o objetivo Ela vai movimentar aqui de novo o negócio É, amiguinho Você ferrou, Edio Você ferrou grandão Apenas lá do outro lado do negócio É pra cá É pra cá É pra cá Tem que tomar cuidado aqui Pra não cair Puta, agora é perigoso Agora é tenso Deus do céu Tá muito seguro Ah Deus abençoe a ignorância Oh, quase consegui Consegui Estou meio preocupado De eu não conseguir chegar no final do negócio Foi qualquer parada aí No bagulho Esvaziou o tanque? Esvaziou Parabéns Agora vamos fazer aqui Mas tem água ainda Cuidado Pra não cair Abrir ali Ah, droga Ah, não Já que a gente errou Vamos fazer de novo Não deu tempo, galera Não deu tempo O cara é muito esperto Era só ter feito isso aqui Olha que tosco isso aqui, galera É só fazer isso aqui Subir nesta negócio de aço louco aqui E pulando pra cá A gente ia chegar rapidão lá Nossa Dei, dei má sorte Pula aqui Pula aqui Pula lá dentro Acabou Ah, mas tá de brincadeira Que eu caí na água Acontece nas piores famílias Eu já disse isso aí Vamos, chuta Isso, funciona Agora tem mais uma escalada Agora tem mais uma escalada louca Isso, parabéns Mas você pode cair na água Agora já era, mas Você ainda pode cair na água, cara Cuidado Acho que nesta altura do campeonato aqui não cai mais nada não Vamos lá Dezoito metros pra cima Oh, droga Errei Pra cá Ainda bem que o que eu vou fazer não é por tempo Porque isso aqui é Nossa, isso aqui é um dos puzzles mais tensos que eu já vi no Assassin's Creed Sério mesmo Eu tinha esquecido disso aqui Isso aqui é muito doido Deixa eu pegar primeiro Os tesourinhos maneiros Não vai ser muita coisa Oh, droga Não vai ser muita coisa, mas É isso aí Vamos interagir com a chave aqui Quatro das cinco chaves foram adquiridas Só falta a chave que tá com os templários Ah, soltei Se eu não morrer Tá bom Parabéns, cara Parabéns Ya 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 Surfa aí, Shaq Pasha Surfa aí Shaq Pasha surfando Nova modo Shaq Pasha dando Tcha, tcha, tcha Olha o rebolado do cara Vamos lá Ah, a gente tá de volta Oh, meu Deus Estamos de volta Ah, meu Deus Ninguém mandou Ninguém me mandou bater no peixe Vai, vai você também Não, você Você vai também Ah, ninja você, hein, cara Vai cagar você Eu não estou envolvido Por favor, me ignore Cadê o cara? Não, 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 volta aqui Volta aqui, cara Volta aqui Eu não sei o que está acontecendo Como eu sou cruel Beleza Chegamos aqui A gente está na parte Perto do esconderijo dos assassinos Do QG Vamos até lá Oh, derrei Oh Down Down Haha, minha arma é mais rápido Do que a sua Oh, droga Vamos até o QG Alegria Chegamos no Fast Travel Agora a gente vai acompanhar mais uma história dramática Do Altair Para fechar este vídeo Vamos até lá Acho que o próximo vídeo já fica a Capadócia, galera Depois da Capadócia Já tem o final Nossa, eu tenho que me preparar psicologicamente para o Assassin's Creed 4 Ele está logo aí Então não percam aí nos próximos vídeos Capadócia E depois do Gran Finale Vamos até lá Ler o Menocinho do Altair É melhor esse povo estar trabalhando Senão Cabeças vão rolar Espera aí Antes disso Cadê o livro da esperança Essa aqui sempre está aqui, né Fazendo bosta nenhuma Deixa eu ver como é que vai saltar É, a Maria está level 10 já Já podem assumir um Não, ainda não podem Tem que evoluir mais uma Mais uma vez Bom, vamos pegar uma missão Híper difícil que demora horrores Tipo essa aqui Vai dar Mil de XP para cada um Eu acho que eu vou tirar esse Peraí Eu vou tirar o level 11 Vou botar só os level 10 E 1.200 Aí os 3 viram level 11 Beleza Até claro senhorio Não, deixa esses caras para cá Vou mandar o level 11 Fazer alguma missão mais difícil Com o pessoal aqui Cada um vai ganhar mil Boa Acho que agora A gente vai aqui em Damasco Vai você minha filha Não Se não é boa para enviar uma mensagem Você vai fazer isso aqui Briga conjugal Vai lá resolver Casos de família De nada minha filha De nada Ela falou Graças a você Nós ficamos cada vez mais fortes Não brinca Eu sou o cara Agora vamos reviver mais uma memória Triste do Altair Coitado dele Vamos lá Ahá Negocinho do Altair Eu sou tão ninja Que eu estou lendo Uma mensagem Enquanto isso Aí vocês já devem estar falando Vagabundo Para de ler a mensagem E veja o que nós estamos jogando Calma Uma mensagem importante E é isso aí Meu Deus do céu Que lento Vamos PS3 Vamos Vamos O pessoal Não está afim de enrolação Vamos Vamos Aê Foi Altair Altairzou 82 Vagabundo Vagabundo Oh, não. Sssh. Boa noite. Water. Claro. Sit. Muito obrigado. O que você traz aqui, filho? Pity, Abbas. Não me engança. Ele vive como um morfão por toda a sua vida. Ele vive como um morfão por sua família. Ele está desesperado por poder. Porque ele é poderoso. Ele é o nosso mentor. E, como o Al-Mualim ou o Al-Tair, ele nunca nos engança. Nonsensão. Al-Tair não era um traitor. Ele foi derrubado. Injuste. Sssh. Isso é? Is it you? Eu ouvi os rumores, mas não acredito. Eu perguntei se eu posso falar com Abbas mesmo. É muito tempo. Não é possível. Abbas usa o rogueso Thedain para nos guardar da casa. Sem menos que um dos lutadores aqui são true assassins. Então, onde eu comecei? Com nós. O retorno do mentor. Não mate ninguém além de Abbas e seus capitães. Beleza. A gente vai tacar a massa do Eden. Agora. O Al-Tair está com o estilão Gandalf aqui. O Al-Tair está com o estilão Gandalf aqui. Al-Tair é o cinzento. Depois ele vai virar o branco. Rumores. Eu não acredito. Se você é verdade ou não, não diga nada para Abbas. Ele está morto com paranoia. Cuidado, velho. Uau. Esperto. Meu nome é Al-Tair. O velho malandro da Zarambia. Você não vai. Olha lá. Ele está tão podre que ele não consegue nem correr mais. Isso é o máximo que ele consegue correr. Eu vou ter que matar só aquele vagabundo ali. Vamos, Al-Tair. Oh, meu Deus. Olha o sprint bom. Esse é o sprint máximo. Eu estou matando o velho aqui já. Mentor. Bem-vindo. Obrigado. Eu não quero que ele matasse. Eu tenho que matar aquele banana ali. Não, não. Eu não. A maçã do Éden não merece ficar em poder dos fracos. Só em poder dos fortes como os Al-Tair. Mano, eu não vou matar ninguém, galera. O Al-Tair só consegue ir pela Estela do normal. Ele é muito velho. Meu Deus. Eu louco. Está fácil assim? Beleza, estamos chegando. Aqui eu vou com a Estela do meu staff. Al-Tair. Duas décadas já passaram desde que nós finalmente vimos você dentro dessas paredes. Nós poderíamos usar sua sabedoria. Agora, mais do que nunca. Bom mesmo. Vamos assassinar o Abbas. É, o mentor voltou. Oh, eu não consegui usar sua sabedoria. Oh, meu Deus. Eu me importo por você. É, o Drô! Ah, eu não fui para usar sua sabedoria. Olá. Bem-vindo. Bem-vindo lá, чуть-o. Felizou a dar de mim. É a ataque. É a ataque. Se a relação é de sua Eyes, o Drô. De boca a Conex. É a ataque. É a forma como para você. É a ataque, já que está. De uma burra de mim. Ela tem a ataque. É a ataque. Para de me encher o saco, vai. Droga, eu não sabia que eu não podia usar as frutheadas. E você, você perdeu sua vida, olhando para aquela apple, sonhando de sua própria glória. Isso é verdade, Abbas. Eu aprendi muitas coisas da apple, da vida e da morte, do passado e do futuro. Deixe-me mostrar para você. Pega essa. A primeira arma de fogo da humanidade. Pega essa. Eu nunca posso te desculpar, Altair. As mentiras que você disse sobre minha família, meu pai, a humilhação que eu sofri. Eles não eram mentiras, Abbas. Eu fui dez anos anos quando seu pai veio para me ver. Ele estava em teus, pedindo para ser desculpada pela minha família. Ele cortou sua própria cabeça. Eu assisti sua vida em meu pé. Eu nunca esqueci essa imagem. Mas ele não era um cão, Abbas. Ele reclamou sua honra. Ele reclamou sua honra. Eu espero que há outra vida depois disso. Então... Eu vou ver ele. E saber a verdade dos seus últimos dias. E quando é sua hora, eu vou encontrar você. E então... Não há dúvidas. Então, Altair... Na sua... Velharia louca... Voltou para a Masiaf e acabou com a bunda do Abbas. Só que eu matei os carinhas. Só o troca. Mas tudo bem. O retorno do mentor fizemos aí. Ah, meu deus! A diarreia não deixa. Ah, agora ele corre! Olha o veinho correndo. Volta aí. Deixa o skin do Altair correndo. Ah, meu deus! Vai matar o veio! Não! Ah! Ah! Troca! Troca! Eu tô ruim agora. Agora eu vou correr. Agora acabou. Acabou o load. Tchau! Carregando. Nossa, deve ter ficado já uns 10 minutos. E ainda, ele lutou para manter a nossa irmã juntos. Eu o chamaria tão forte na minha jovem. Mas agora eu só posso admirar a sua coragem. Os assassinos eram sua vida. De início até o fim. Ele não tinha outro. Bom, beleza. Agora o Edil tá bem mais animado. Ele viu que com 80 anos o cara deu um chute em todo mundo. Like a boss. E ele com 50. Sei lá quantos anos antes tá. Agora já tem 50 já, né? Ele vai poder ainda... Fazer várias coisas. Bom, galera. Acho que a gente já fez bastante coisa nesse vídeo. Pegamos a armadura de Shakpacha. Acho que agora já tá liberado aqui o barco pra Capadócia. O Droga sempre aperta o Start por causa do GTA. Mas é. Aqui a gente já vai abrir aqui. Já vai pra Capadócia. Ah, aqui não tem muito mais o que fazer. Só tem lá os assassinos pra gente dar uma conferida nos... Nas missões antes de ir. Aí o próximo vídeo a gente faz a Capadócia. E depois... A gente já volta aqui pra... Constantinople e vai pra Maciá pra terminar o jogo. Então... Eu tô planejando aí mais dois vídeos do Assassin's Creed Revelations. Espero que vocês tenham curtido aí. Um abração a todos. E até a próxima. Agora vou... Jogar uma bomba maneira no cara. Uou, 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 uou. Uou, uou, uou. Apertei errado. Ah, ele também tem. É a briga das bombinhas. Aham. Ô, louco. Ah, a minha foi mais forte. Ganhei. Eu acho que eu consigo fazer aqui a... Deixa eu ver se eu tenho a de dinheiro. Vocês querem ver o boliche humano? Acho que dá tempo de fazer. Fazer o boliche humano, gente, é fácil. Agora eu tenho a bomba de dinheiro. O que é a bomba de dinheiro? A bomba de dinheiro vai... Vai chamar a atenção de muita gente. Porque todo mundo é ganancioso nesse jogo. Oh, elas querem dinheiro. Aqui. Ah, eu não juntei muita gente. Gold, gold, people, gold. Isso, venham, venham. Olha, olha quanto dinheiro. Bom, juntei uma galera aqui, né? Agora a gente pega essa bomba de fragmentação. Joga ali. Ae! Ae! Pronto. Aqui tá o ataque terrorista do negócio. Mas eu tenho que fazer a bomba maior. Eu tô com a bomba média, galera. Dá pra fazer a bomba com pólvora britânica que é mais forte. Aí faz um strike maior. Mas isso aí é o bolicho humano. Legal, legal, legal. Bom, então eu vou falando por aqui. Olha só todos, né? Tá próximo. Fui. Ei! Não!